Vamos lá galera, agora na mesa Magno versus Sr. Abud e Scalibur. Magno abrindo o jogo e Sr. já para atacada. O juiz é ele mesmo, o Sr. é juiz do jogador. Na mesa Sr. como juiz do jogador. E o Paulo não pode ficar encabulando na mesa não. Ei Paulo vem de sentar Paulo, sai daí. Ah o juiz, o juiz. O cara que quebra o tato. Olha aí. O juiz é Paulo. Entende? É mais escuro falar bonito. É mais escuro. Olha aí. Olha o bode aí. Bate aí. Da terceira aí. Que já na boca. Bate aí. Bate aí. Bate aí. Bate lá, bate lá. Bate aí. Watts. Tá bom. É mais escuro Que eu ia ouvir. É menos escuro. É menos escuro. Beleza. Nenhum. É menos escuro. É mais escuro. Eu não entendi o seu legado Mais uma vez eu fui usado Eu sou uma parte e nunca fui a fome É só zoado Melhor cortar uma pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Não vai morrer, vai Não vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me rodear Só me confundir quando resolver meu mar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te sinto só pra ir por a morte Pode me rodear Só me confundir quando resolver meu mar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te sinto só pra ir por a morte Mas também pra namorar O jogador magro tá experimentando pela primeira vez Jogar de chuteiro, caneleiro, tuveleiro Tudo tá todo equipado Ele pelado já é um monstro Imagina galera Assiste aí Esse rapaz mata mais bola do que ele Esse professor ele anda todo equipado O meu nome é aquele vírus aberto Que agora é o coronavírus Ele tá matando mais do que o coronavírus Esse tal de magro É a luba É a luba É a luba não É a luba não É a luba É, mas tá toda equipada aí Saiu dois Saiu dois, pode tirar Rapaz 1x0 magro se matar a bola 1x0 magro Vamos lá galera Segunda partida aqui A luba abrindo o jogo Tá doido Você quer uma estourada Tá doido Eu vou falar com a galera aqui pra resolver Não, o professor pagou Gordinho Pagou Ah, tá do torneio É mesmo A gente resolve João de Deus João de Deus Rolou um torneio lá Tava galera em peso lá Turiaçu, Pinheiro É... Todo mundo queimado no chão Saiu só raspado Só de... Só de... É... A garota Levaram 600 pontos Só o dele Eles foram lá Tá levando cordão Relógio Levaram tudo de Pinheiro Só que o Pinheiro Já tinha arrasado Pinheiro Usa o relógio É um corretão Um cordãozão Aí passaram Algo algum Acabou com a picora Observeu lá E nem eu sou Que eu É... A galera Ficou muito Com o outro Parece que eu Estou levando Um simples passageiro Me estranho Você me veja Em minha boca Estranha O teu carinho O teu carinho O teu abraço É tão só Que eu vou Pegue Me prender Isso Você me veja Em minha boca Estranha O seu carinho Parece que me anunha O teu abraço É tão só Que não Você vai me prender Onde eu desconheço E você Onde eu desconheço E você E você Onde eu desconheço E você Onde eu desconheço Onde eu desconheço Onde eu desconheço Onde eu desconheço Ele Tem que ser Tem que ser Porque se não O fogo vai para cima da cabine Não dá pra te passar, quero dançar Só quero uma chance, não desculpe Que sumir, não dá pra te passar Não dá pra te passar, só quero uma chance Não desculpe, não desculpe Que sumir, não dá pra te passar Agora que ele quer buscar o empate Só bota no lugar, só bota no lugar Não perde bola Colada, colada lá, lá na saída Não perde bola, não dá pra te passar Isso aí é estudiador, que ela vai estudar Isso aí é estudiador, que ela vai estudar Ah, que que dá A gente se morre A gente se morre A gente se morre lá pra trás 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 Ah, que eu quero fazer A gente se morre lá pra trás A gente se morre lá pra trás Isso aí é estudante Isso aí é estudante Isso aí é estudante A gente se morre lá pra trás Não dá pra te passar Listo, xinco. Listo. 2x0, Magno. Eliminou, senhor.